Aaaaaaah! I'm close! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando aqui mais um resuminho pra vocês E hoje vamos aonde, gordinha? Vamos comer! E... Tomida? Sim! Me... Chicana! E galera, antes de a gente falar o que mais a gente vai fazer A gente já quer agradecer O último vídeo aí, vocês deram um apoio gigante O vídeo que saiu sexta-feira Vocês entenderam o ponto de assistir o vídeo todo E também de deixar o like, né? E nós agradecemos de coração Continue nesse apoio forte que vocês tem dado pra gente A gente agradece muito E a questão aqui é sempre saber se vocês estão gostando mesmo do conteúdo E é através do like que a gente vai saber Exatamente Tá bom? E onde nós vamos depois de comer? Eu vou falar, parece que quando a gente chegar não Exatamente Ah, tá! Eu não sei porque as pessoas acham que a gente é gorda A gente quase não come É verdade, meio estranho, né? É complicado E aí, gordinha? Já estamos aqui dentro, né? Fizemos já os pedidos, galera Eu pedi um steak mexicano Que vem com uma... Com um tipo de bife que eu gosto muito Aqui nos Estados Unidos Que é o Chibon E você? Eu pedi uma quesadilha grande com um bife Quando chegar a gente vai mostrar pra vocês Show, show! Show, show! Tô feliz aqui Chegou aqui Chegou aqui os pratinhos Olha o pratinho da Fern Hummm 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 Dá, Abby Olha aqui Tô feliz Tô feliz Hummm Como é isso? Bocanha Hummm Não cabe? Não cabe? Não cabe? Então corta Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijão Eu também vou comer o meu aqui, gente Se liga Eu não sei se o que é E esse beijo Ai Chegou Olha só, galera Meu prato Aqui tem uma saladinha E aqui é o bife Chibon É... Feijão Mexicano Arrozinho E aqui eu acho que é aquelas... Tortilhas Tortilhas Pra você pôr Mas eu, quando vem prato assim Eu nem como tortilha Eu como um bife com arroz e feijão Pra matar a saudadezinha A pequena saudadezinha Do nosso arroz e feijão aí do Brasil Bom, a gente vai comer Aliás, elas já estão comendo Há uns 10 minutos e eu não Mas... Nem fala Olha isso Nem falam Olha, olha Olha Nem falam nada E agora eu não vou falar nada Porque eu vou comer Ok? Quando a gente sair daqui A gente fala quanto foi E o que a gente vai fazer depois daqui Galera, já saímos aqui do restaurante Tá todo mundo de bucho seio Já veio aqui nesse restaurante outra vez Faz tempo que a gente não vinha Aqueles três pratos que vocês viram Mais aquelas chips que vêm de entrada que são de graça Todo mundo bebeu água 37 dólares Tá bom? 33 33 Opa, 33 gente Ah, obrigada amor Muito obrigada Você é uma moça da matemática Ah, não Não sou Tenho que ser honesta E agora a gente tem um local Que eu não posso falar no local Senão alguém vai descobrir o que a gente vai fazer Ela pode saber onde Só porque a gente vai usar o nome Ela pode saber aonde nós vamos Ah sim, a gente vai na Target Tá bom gente? Pra comprar uma coisinha importante É, e se não tiver na Target Vem no Walmart Então, beleza? A gente fala o que que é Então gente, já chegamos aqui na Target E a gente vai falar o que a gente veio fazer Amanhã é aniversário da Fern Uhum Certo? A gente veio comprar aqui um presentinho pra ela Se não tiver aqui a gente vai em outra Se não tiver aqui em nenhuma Target A gente vai ter que comprar outra coisa que a gente tá pensando Ou... Ir pra outras alternativas Né? Muita gente pergunta né baby? Uhum Como é que a Abby aprendeu português e tudo mais? Foi com isso aqui ó Eu comecei com esse curso Ela começou por aqui ó Quem quiser ir procurar, pesquisar sobre ó Eu recomendo muito esse curso É muito bom Você acaba aprendendo de um jeito orgânico Como se você estivesse aprendendo uma língua Como uma criança aprendendo a sua primeira língua Exato gente Bom Vamos lá Gordinho, vamos ver se a gente achou alguma coisa Eu já vi ali um setor muito interessante que a gente pode mostrar pras pessoas Uhuuu Olha esse setor Olha isso véi Olha isso Caneca do... Caneca do que? Rock Mostra aí pra galera a caneca Olha aí gente Que da hora ó Quanto? 10 dólares 10 dólares uma canequinha Tem várias coisas Tem várias coisas Olha aqui os bagulho do Batman Ó Carteira Tá por 20 Coisa do Star Wars também ó Caneca do Darth Vader por 14 Ó Uhum Tem aqui uns Baurinho pra copo né Pra você pôr o copo dentro Olha aqui que da hora Ou uma lata Ou uma lata É você pode pôr lata Do que você quiser Ou uma garrafa também Sim Se ela for pequena também cabe 9 dólares Olha que da hora gente Gostei Carenquinha do I am your father Qual que é o preço gordinha? 10 Bonezinho do The Walking Dead Yeah Come on Rick Kill the zombie Come on Olha a blusa do The Walking Dead Quanto? 12,99 Vê essa blusa que irada gente Ah baby Perguntaram pra gente se a gente é apaixonada por The Walking Dead Nossa Claro É gente nova que chegou né Nossa que é A gente ama A gente tá louco pra que chegue logo em outubro galera Então assim Eu quero saber quem Aquele cara matou Por favor Chegue logo Bom enfim galera A gente vai Procurar aqui alguma coisa A gente não sabe o que vai comprar ainda Aliás Sabemos né Mas vocês queridinhos não podem saber Só Mais pra frente Quando a Fran abrir Oh Será que ela vai gostar? Eu acho que ela vai amar Lucy Ah uma série que a Abby gosta muito gente Lucy show Eu amo Lucy Ah tem Lucy show também né Sim tem Eu amo Lucy e depois Baby tá na promoção Pronto Vamos pra casa Fácil assim? Fácil Nós temos todo o dinheiro do mundo A gente tá aqui agora no Walmart A gente tá na parte dos cartões né Que a gente veio procurar um cartãozinho Pra dar pra Fran E olha aqui Olha o tamanho dessa caneca Certeza que a Abby com isso aí ela ia Provavelmente tomar isso tudo com café né Ou chá quente Mano ela ia infartar se tomasse uma caneca dessa de café Bom galera Acho que amanhã a gente vai no Golden Corral Vamos? Sim ela quer ir lá porque é o aniversário dela E quando eu chego em casa a gente vai dar os presentes pra ela E talvez ela falou que queria comer cupcake Não sei o que ela falou que queria comprar os presentes Não ela vai ter cupcake no trabalho dela Ah no trabalho Então é só Golden Corral mesmo E é entregado os presentes pra ela Então continua vendo o vídeo aí Que aí vocês vão ver outro dia Porque assim Quando você edita um vídeo É outro dia E aí passa pro outro dia E aí você vê Eu sei quando você edita Ok Ok Hoje é aniversário de alguém De quem? Toda na Fran É! Feliz dia Obrigada 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 اب Chegamos! Chegamos? Eu não sei. Sim, nós chegamos. Sim, nós chegamos. Mal sabe o que tem em casa para ela, né? Ela não faz a menor ideia. Vamos comer, Gordila? Vamos! Estamos aqui dentro já, óbvio. Não, não. Estamos lá fora. Estamos no chuva, né? Foi tudo para os três, 28 dólares, porque é aniversário da Fran, então o dela não é pago, é de graça. O ponto positivo dos Estados Unidos é que onde você vai, às vezes, no lugar que você está fazendo aniversário é de graça, né? Uhum. Isso é legal. Ah, uma coisa. É a vontade aqui, tá? Para quem não sabe, a gente já mostrou isso em outros vídeos. E aqui o Rodeiro Coral é tipo o buffet. Você tem um monte de coisa para pegar. E é a vontade. Você come quantas vezes você quiser. E tem doces lá também de graça. De graça não. Você pagou, né? Mas a gente pode comer à vontade também. Se quiser vir aqui só para comer doces, você paga o seu doce. É. Certo? Então a gente vai comer e depois vamos à abertura dos presentinhos. Aqui é o Anelstato. Exatamente. Bom, galera. Chegamos em casa e chegou o grande momento, né, Baby? O grande momento do tamanho da Lua. Do tamanho da Lua. E Fran, você senta lá e espera. Quando eu digo, abrindo seus olhos, você abrindo, ok? Ok. Ok. Maybe I buy one thing for you, one animal. Maybe, I don't know. Animal? No. No real ones, please. I'm scared of animals. Ok, não open. They're not open. You're not gonna scare me, are you? Close your eyes. Closed. 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 I'm scared. Closed. They're closed. Closed. I'm so scared you're gonna open them. 1, 2, 3! Open! 3! Open! Yay! Olha a card. I have a card. Did you read it? Yes, I did. Ok. Both of us. The one you raised right from the start and the one you welcomed. Oh! I love that. Wasn't it perfect? Uhum Eu gosto Ok Muito bonito Ok Esse ou esse? Talvez esse primeiro Sim, talvez esse primeiro Se você quiser, depende Não importa, eu gosto de papel Um minuto O que você acha disso? O que eu acho disso? Sim Bem, pode ser o Daryl, mas é muito pequeno Galera, ela acha que é o Daryl Vamos ver se ela acertou Ah, está perto Aaaaaaaah Aaaaaah 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 Olha isso gente Aaaaaaaaah Olha isso Aaaaaah 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 Maravilhoso E se vocês perceberem É um formato da flecha Do arco e flecha É do Daryl Show Daryl 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 Eu amo Daryl Galera, quer dizer que é uma pulseira escrita que ela ama o Daryl e escrito The Walking Dead Aaaaaaah Você gosta? Eu gosto! Aaaaaaaah 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 Eu falei pra ela que o Daryl me ligou E mandou dar esses presentes pra ela E ela falou que Mandou beijos para o Daryl Eu não sei o que você disse Eu só traduzi Então galera, esse foi mais um vídeo Pra vocês, esperamos que vocês tenham gostado Do fundo do coração Deixem aí embaixo mensagens para a dona Fran De parabéns E qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag parabéns, Fran Ok? Ok Então hashtag Daryl Até sexta-feira ou outro dia qualquer Em qualquer lugar do mundo Ou em algum planeta Tamo junto Misterado 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 E tchau What does Misterado mean? E aí E aí E aí